Vendedor Ciro ocupa o Fala Espaço Público e a Campo Mbarro de Fansação. A Fóra em Presidente da República critica a Secretaria de Estado do Assunto Toponímio na Organização Urbana. Durante a equipe conjunta, não é bem composto-se a Autoridade do Município dele, PNTL, Secretaria do Assunto Toponímio na Organização Urbana. No Autoridade do local Ciro, avisa a bebê que o Vendedor Ciro cumpre a lei de higiene no Ordem Público que o Vendedor Ciro continuou ocupar espaço, que o Vendedor Ciro cumpre a lei de higiene no Ordem Público e a razão do governo se prepara a condição do mercado, que o governo prepara a lei de higiene no Ordem. A situação é a musa desentendimento entre as equipas conjunta do Vendedor Ciro que semanalmente a lei de higiene que o Vendedor ainda é tão cana, e durante a ruada de higiene no Ordem, o Vendedor Ciro não se prepara a lei de higiene no Ordem. No Sifestado Mós, arrepende, tambo foou na poseba a Secretaria do Estado do Assunto Toponímio na Organização Urbana, Vendedor Ciro continuou ocupar espaço em referência a lei de higiene no Ordem, mas que a segunda semana, o governo liu-se aqui para se atou, avisa-tão para Vendedor Ciro a tua mamãe ocupar espaço em referência. Mãe ocupar espaço em referência a lei de higiene no Ordem, a Fernanda Ciro deixou em referência a lei de higiene, a 2 ansicas, nada , é 1occkek ingrola da dinhecóra para a Baku estava mais frutada, Gende começou na executivesa, ela foi'. A relação ou preocupação 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 A relação ou preocupação